Lucas, o nome dele é Lucas, eu batizei ele, vim aqui fazer uma visita na casa dele, pra ver como que ele tá O pastor tem que amar as ovelhas, minha vida é corrida, mas eu falei, não, eu vou lá, e vim aqui, minha palavra é comprida E olha só, eu vi esse rapaz aqui, tava ali na rua já começando a chorar, né, e olha só, só de eu ler a palavra de Deus Pega ele, por favor, só de eu ler a palavra de Deus, o mal já entrou na vida dele, quer dizer, já manifestou, né, só de eu ler a palavra Você gosta de mim? Hã? Você não gosta não? Estamos em guerra, não vai ser essa vida Só de eu ler a palavra, olha só, tá dando pra ver direito, irmã? Tá, certinho Olha só, eu pus a mão nele? Não Hã? Falei pro mal de manifestar? Não Olha só, mas só de eu ler a palavra de Deus, o mal já entrou na vida Olha só, como que é a luz, aonde a luz chega, né? O mal tem que sair Tem que sair, tem anjos que andam comigo Glória a Deus Você tá vendo o anjo que tá aqui do meu lado, né? Você tá vendo o anjo que tá aqui do meu lado, né? Se Jesus é maior, olha só como ele olha pra mim, irmã, pega aqui de perto Olha como que esse demônio olha pra mim Você tá vendo o anjo que tá aqui do meu lado, né? Eu sou derrotado Estamos em guerra Se eu tô em pecado e me andando o povo Tu vai ficar na vida dele Mas se Jesus está na minha vida Tu vai cair de joelhos agora Agora Se Jesus tá na minha vida, cair de joelhos agora Agora! Vamos! De joelho agora De joelho, de joelho, de joelho Agora existe o poder de Deus Diga glória! Glória! Diga glória a Deus! Glória a Deus! Diga glória a Deus! Diga glória a Deus! Glória a Deus! Vai, toma, vai, toma De joelho, de joelho, de joelho De, 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 vamos! Glória a Deus! Bate palma pra Jesus! Glória a Deus! Olha só Você pode ver que é um demônio atrevido ainda Que ele tenta resistir Por quê? Ele tá tentando levar a alma dele já Meu Deus É uma legião de demônio Então ele tá tentando levar a alma dele Você tá entendendo? Eu orei por ele? Não Pra ele manifestar? Não Só de eu ler a palavra de? Deus Deus! E a palavra de Deus tem poder Glória a Deus! Eu não tenho poder pra nada Eu não tenho poder nenhum Somente a palavra de Deus Você tá entendendo? Olha só Só de eu ler a palavra, a Bíblia A Bíblia tem poder, viu? Você que deixa a Bíblia na estante Aberta e não medita nas escrituras Aí que o diabo gosta Mas quando você pratica e medita nela Olha só o que acontece Tá de joelho E Jesus, ele está aqui operando nesse lugar Diga glória a Deus Glória a Deus! Vai sair da vida dele Sou devotado As mãos pra trás Agora Amarrado Vai sair da vida dele Como é o nome desse rapaz? William? Olha só O diabo tá querendo realmente levar uma dele Também Olha só Realmente tá querendo levar uma dele Você gosta de mim? Hã? Por que você não gosta de mim? Por que você não gosta de mim? Fala mais alto Tem Deus na minha vida? Você consegue encontrar o Deus que tá na minha vida? Hã? Então tu vai pegando tudo agora Vai Agora Vai pegando tudo Olha a mão dele como tá Olha aí Você gosta de dar tiro nos outros? Hã? Você gosta de dar tiro nos outros? Fala! Você gosta de dar tiro nos outros? Ok, imagina isso Gosta ou não gosta? Fala mais alto Olha aí Meu Deus Como você dá tiro nas pessoas? Vai Gosta aí Vai, de fuzil Mostra aí Mostra Mostra como você dá tiro nas pessoas? Coloca a mão dele pra frente Coloca a mão dele pra frente Vai, mostra aí como você dá tiro nos caras De fuzil Vai De pistola agora Vamos Como você cheira no nariz dos caras? Como você cheira? Fumando maconha Olha aqui, mano Olha só De lado Fumando maconha Mostra como você fuma maconha na boca dos caras Olha só É você que fuma na boca dos caras? E bebê? Você gosta de beber na boca deles? Hã? Agora fala pra mim Você pode por Deus que tá aqui na minha vida? Hã? Se eu não tivesse Se eu não tivesse comigo O que você ia fazer comigo aqui? Hã? Você ia acabar comigo? Olha aí Se Deus não tivesse aqui na minha vida Ele falou que ia acabar comigo Só de eu ler a Bíblia Minha mãe manifestou Por quê? Porque o diabo quer levar a Bíblia A Bíblia diz que o diabo Ele veio pra matar, roubar e destruir Mas Jesus veio pra dar vida Ele já com a mudança Glória a Deus Olha só Quem tá vendo como eu Ele não para de olhar pra mim Olha só Não para Tava normal até quase agora Olha só Mas você vê Ele não consegue parar de olhar pra mim Porque não é ele Olha como o amor dele tá Olha, eu vou pra cá Ele vai olhar Olha, vai, vai Olha aí Vai, tô perdendo a vida dele Vai, vai amarrando tudo Tá perdendo Vai amarrando tudo Deixa a Bíblia Vai amarrando tudo agora Tudo que você colocou na vida dele Tudo Agora Em nome de Jesus Eu dou uma ordem Que toda a legião do inferno Saia da vida desse jovem agora Deixa os caminhos dele Agora 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 Vai, vai Vai Agora Aguardando tudo Tudo Vai, tudo que você colocou Diga queima Jesus Queima Jesus Diga queima Queima Sai da cabeça dele Sai da mente dele Em nome de Jesus Sua A última legião Vai O Senhor mais forte O que tá na mente dele O que tá usando o corpo dele Sai da vida desse jovem agora É uma ordem Em nome de Jesus Qual é o nome que tem poder Jesus Aparecida tem poder Não Imagens de cultura tem poder Não Mas o nome de Jesus tem Diga amém Amém Jesus falou Ide pregar o evangelho A toda criatura Expulsar os demônios Curar os enfermos Por isso que nós De graça recebemos De graça temos que dar Eu não venho aqui por dinheiro Eu venho aqui por amor azar Então por isso que os demônios Querem por terra A partir de agora Sai da vida desse jovem agora Vai, chuca Exu da morte Vai, tranca a rua do inferno Você tá fechando os caminhos dele Em nome de Jesus Sua Sua Em nome de Jesus A última legião Sua 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 Desamarra a alma dele Jesus Lá do inferno Pai Aonde a alma dele Tá amarrada A partir de agora Desce o anjo Desamarra a alma dele Isso Começa a desabarrar a alma dele Olha só Você viu mexer na mão dele Sozinho A mão dele mexer lá Vai, desamarra a alma dele agora Desamarra a alma dele agora O anjo do Senhor E em nome de Jesus Sua Meu irmão Vai lá Cara, tem uma cadeira pra ele? Senta ele no sofá Tá bem? Pega um pouco de água, amor Dá um abraço E essa palma é pra Jesus Parabéns 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 É o filho do homem Quem é o filho do homem? Jesus Jesus Vestido até os pés De uma veste comprida E cingido pelo peito Com cinto de ouro Cabeça e cabelo Eram que cor? Brancos O que que tá escrito aqui? O que que tá escrito aqui? Cadê? Deixa eu ver Aqui ó O que que tá escrito aqui, irmã? Cabelos Eram que cor? Brancos Como a lã Branca como a neve E os olhos como chama de fogo E os pés Semelhante Ao latão reluzente Como se tivessem Sítulos refinados Numa fornalha E a sua voz Como a voz De muitas águas Olha só Quem é esse? Jesus Né, Jesus? Eu convido a senhora A ler depois A sua casa Sua palavra A Bíblia diz Conhecereis a verdade E ela vos libertará Se a senhora morrer Dessa forma Eu não tenho o poder De julgar Mas a palavra de Deus Ela julga É a condenação eterna Mas Deus Não quer que a senhora Vai pra lá Por isso que a senhora Tá aqui agora Amém? Glória a Deus Então os passores Deixou de pregar isso Nas igrejas Deixou de pregar Sabe por quê? Porque o dinheiro Falou mais alto A amizade Falou mais alto Entendeu? Se a gente mistura Amizade com obra A gente acaba Automaticamente Não fazendo a vontade De Deus Lá em Gálatas Capítulo 1 Versículo 10 A Bíblia diz Se estivesse ainda Agradando aos homens Eu não seria Servo de Jesus Cristo Quer dizer Se eu agradasse A irmã aqui agora Eu ia estar Sendo filho de Satanás Porque se eu amo A tua alma Eu prego a verdade A senhora tem filho? Tem Por mais que o seu filho É seu filho Você vai passar a mão nele Se ele tiver errado A senhora não vai corrigir Assim é Deus Hebreus capítulo 12 Verso 7 Se você suporta A correção Deus te trata Como filho Porque quem é o filho A quem o pai não corrija Então se Deus corrige É porque ele anda Você está entendendo? Olha só como que O mal está operando A vida desse jovem Por quê? Porque ele veio para matar Roubar e destruir Então não está fazendo A vontade dele Mas Jesus veio para desfazer As obras do diabo Olha só que coisa terrível Olha só Ó Sangue Olha só Sangue Sangue Eu tenho estômago fraco também Olha só Meu Deus Olha aí senhor Olha só É normal isso? Não Uma pessoa vomitar sangue? Não Olha aí Eu tenho estômago fraco Aleluia Né? É isso que Deus está operando Mas isso aqui é para a glória de? Deus A glória de? Deus É Deus que opera Ou não é Deus que opera? É Deus que opera Então vamos lá A palavra de Deus tem poder Sim ou não? Sim Sim ou não? Sim Eu não orei por ela E nem cheguei a orar por ele É forte ou não é? É forte Eu nem pus a mão nela E nem pus a mão nele O mal só de eu ler a Bíblia Ele manifestou Eu orei por você jovem? Hã? Está sentindo ruim ainda? Hã? Mas o mal que está nela Vai sair agora Que incrível Glória a Deus A palavra de Deus Ela tem poder Olha só Coloca de pé Coloca de pé Isso Vem pra cá Fica atrás dela Fica atrás dela Pode deixar a irmã Eu vou mostrar para Deus Como testemunha para os irmãos Fecha os olhos Quer ser liberta? Quer ser livre? Fecha os olhos Pela mão no coração Olha só Porque tem um mal Que persegue a vida dessa jovem Olha só Quando eu levantar minha mão O mal não vai conseguir Ficar em pé na vida dela Olha só Como a palavra de Deus tem poder Eu vou levantar a Bíblia Olha só Cai por terra agora Segura 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 Vai Cai por terra agora Vamos Solta a vida dela Foi Foi Solta a vida dela Olha só Não aguentou ficar em pé Pode segurar Pode segurar Cai por terra Vai Pega a sua Olha só Olha só É muito É uma obra mais líquida Que está na vida dela Né? Você pode ver que eu encostei Ela vomita o bar antes Né? Segura aqui Olha só A partir de agora Vamos Cessa Todo o mal que está na vida dela Amarra tudo agora Jesus Aguamante do seu Que está aqui comigo Vai amarrando tudo Amarra tudo A partir de agora Solta a vida dela Até atrás Vamos Traz o corpo dela pra frente Vamos Vai pra frente Se derrubar o corpo dela Em nome de Jesus Agora Vamos 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 Vai saindo Todo mal No corpo dela Na barriga dela Em nome de Jesus E o resto que está no corpo dela Suia 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 Glória a Deus Glória a Deus Bate palma pra Jesus Glória a Deus Glória a Deus Diga eu creio Eu creio No poder de Deus No poder de Deus Diga Senhor Jesus Senhor Jesus Salva minha alma Salva minha alma Escreve meu nome Escreve meu nome No livro da vida No livro da vida Diga eu creio Eu creio Que nessa noite Eu estou sendo abençoada Pelo poder de Deus Pelo poder de Deus Diga pelo poder de Deus Fecha os olhos Isso A partir de agora Agora você que está na vida dela Eu quero que tu solte a vida dela agora Agora Perde as forças na perna dela agora Na perna dela agora Vamos Sem vomitar agora Tu vai sair da vida dela agora Solta a perna dela agora Agora Vamos Solta a perna dela Vai Vamos 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 Isso Olha só Como já veio já dando risada Você vendo Olha só que coisa terrível Quem crê que ela vai ser liberta Glória a Deus Olha só Ela está com a dor no ouvido Ela está com dor de ouvido Sim Está com dor de ouvido Quem crê que essa dor vai sair também Glória a Deus Olha só Olha só Com dor no ouvido Está com a dor aqui no ouvido Olha aí Olha aí Olha só Quem crê que a dor vai sair do ouvido dela Glória a Deus Olha como que Deus vai operar Olha como que Jesus é lindo Eu coloquei as minhas mãos sobre elas Jesus falou Colocar as mãos sobre os enfermos Eles serão curados Em nome de Jesus Todo o resto Na vida dela Toda a legião Toda a dor no ouvido Eu dou uma ordem Deixe a vida dela E não volte mais Em nome de Jesus Suia 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 Em nome de Jesus Suia Glória a Deus Vem cá Pronto, acabou Aleluia Glória a Deus Cadê as palmas pra Jesus Quem ama Jesus Quem ama Jesus Vai bater palma Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Olha só que Deus está operando a vida dela Acabou A partir de hoje Você está sendo abençoada O mal está sendo da sua vida Eu nem coloquei a mão nela É porque é sinal que Deus está operando este lugar Aleluia Quando um homem para de beber De fumar De se prostituir De falar mal dos outros Deus começa a derramar ele poder Sobre a vida dele Aleluia Aleluia Como você está sentindo agora Bem Saiu, tô normal? Não estava mais vontade de vomitar? Cadê as palmas pra Jesus? Cadê as palmas? Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Como que você está sentindo agora? Como que é o teu nome? Brenda Brenda, né? Como que você está sentindo agora? Bem Hã? Bem Bem melhor? Como que você estava sentindo antes e agora? Fui estar doido no peito O que mais? Eu parava de tossir Meu ouvido onde tinha estourado os dois lados Meu Deus Tinha estourado Vai ser a noite toda sem dormir Olha só Isso é obra de uma Cuba Obra de uma Cuba sobre a vida dela Mas você estava com dor no ouvido até antes de eu chegar Sim, eu falei pro meu tio ainda Cadê a dor no ouvido? Passou Cadê a dor no ouvido? Glória a Deus Glória a Deus Só se você confessa a dor não sai Mas se Jesus está aqui a dor vai sair Cadê a dor? Não tem Então cadê esse algodão? Tira esse algodão e joga fora Glória a Deus É forte Esse é o Deus da Bíblia Esse é o Deus que transforma Um Deus que liberta Um Deus que salva Um Deus que trabalha na vida daqueles que crê A Bíblia diz que quem crê verá a glória de? Deus Quem crê verá a glória de? Deus Cadê? Acabou? Você não está mentindo? Não Ah, será que você está falando a verdade? É de verdade mesmo? Sim Vem cá, levando um pouquinho Aqueles que não acreditam O que você sentiu na hora que eu orei por você? Tinha um peso muito grande em cima de mim Antes de eu orar, aliás Você passou mal ali, né? Sim Eu nem pus a mão em você Não O que aconteceu? Estou orando por ele Eu comecei a tossir Saí lá pra fora e comecei a vomitar E agora? Estou orando por ele E agora? Cadê? Estou bem melhor Cadê a dor de ouvido? Não tem Não dormi a noite inteira? Não dormi Casa do ouvido? Casa do ouvido Cadê a dor? Não tem É Jesus ou não é? Glória a Deus Jesus está aqui Glória a Deus Glória a Deus Olha só Glória a Deus É o seguinte Se você deixar a vontade da carne sempre É verdade Quantos anos você tem? 20 anos Olha só, 20 anos Olha aí, eu tenho 22 Olha aí 20 anos e 22 Quantos jovens Deus não quer usar pra salvar vidas? Você vê, através da minha vida Deus está sendo abençoado E através da sua vida Deus quer abençoar milhares de pessoas Você entendeu? Entendeu? Então, ou seja, é uma entrega, irmão Resiste ao diabo, ele fugirá de vós Esse é o segredo Quando vier à vontade, resista Resista e vai se ocupar na obra Vai pra igreja, vai orar, vai ler a Bíblia Deus vai ser com você Obrigada Obrigado Obrigado card